Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 50 mil dólares, Bitcoin que rompe pra cima padrão de continuação e tem forte alta. Hoje vamos falar um pouco sobre esse movimento e te passar o que esperamos nos próximos dias e horas. Bem-vindos a Investidor Maderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui no 4 Horas mostrando pra vocês o padrão de continuação que rompemos pra cima, tá? E falando um pouco aí sobre a ganância no mercado e sobre a euforia que deve continuar por mais dias ou até semanas, tá bom? Vamos falar um pouco sobre isso, tentando entender o operacional e o que a gente pode fazer pra tentar pegar movimentos que são um pouco inesperados do Bitcoin como foi ontem. Além disso, eu também quero mostrar pra vocês o curto prazo, né? Mostrando possíveis oportunidades que a gente teve após o rompimento e possíveis oportunidades a partir de agora. Além disso, análise completa aqui de sentimentos, tá bom? Quero te mostrar o que os nossos indicadores começaram a fazer aqui quando a gente começou a romper pra cima e o que eles estão fazendo agora. Mas então vamos lá, investidores. Antes de começar, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões abaixo. Investidores, no 4 Horas, o movimento do Bitcoin foi bem forte, mas não pode ser um movimento completamente inesperado, porque a gente continuava num padrão de continuação da baixa aqui. E o Bitcoin já faz algumas semanas que ele não tá querendo corrigir mais tanto, né? Ele tá indo no máximo ali em 0,382, não tá corrigindo essa pernada no diário e é natural que o Bitcoin faça isso, tá? Em muitos momentos ele só sobe ou só cai sem corrigir, né? E como que é a principal maneira que a gente encontra como analistas, técnicos e de sentimento pra conseguir estar dentro do Bitcoin mesmo nesses momentos? A principal maneira, investidores, é vocês terem uma estratégia de longo prazo pra vocês sempre estarem expostos no Bitcoin. Com a estratégia de longo prazo, você consegue ficar dentro do Bitcoin independentemente se ele tá num movimento muito esticado e que pode corrigir mais, ou até mesmo quando ele tá caindo naquelas oportunidades de acumulação que a gente sempre tem. Então você tem que ter uma estratégia pra se expor também no longo prazo do Bitcoin, uma estratégia com indicadores mais ligados à sua posição e à sua exposição, tá bom? Não tente vender todos os seus Bitcoins e comprar todos os seus Bitcoins em todos os movimentos. Porque se você cometer um erro e não colocar o stop, o Bitcoin pode ir embora e não voltar pra pegar suas ordens, né? Seja pra alta ou seja pra baixa. Então, divida o seu lado investidor e claramente aqui acredito que todo mundo gosta e investe em Bitcoin no longo prazo do seu lado trader, né? Separa o seu capital especulativo pra você fazer as operações, pra você acumular, distribuir com operações mais de curto prazo ou até mesmo operações mais aqui numa hora, no quatro horas, igual a gente sempre fala aqui, tá bom? Mas separe esses dois mundos, é muito importante isso, pra você sempre surfar no Bitcoin, né? O Bitcoin, ele sempre demonstra força e no longo prazo, no longuíssimo prazo, a tendência dele é de alta, né? É quase de alta infinita, beleza? Continuando aqui e falando um pouco do movimento, né? A gente teve um rompimento bem legal e é um rompimento que claramente foi feito com volume, né? A gente teve um volumão aqui, rompendo regiões importantes dos 48 mil dólares e da região dos 49, né? A gente já fechou candles acima dos 49.200, que era uma zona, assim, decisiva e é uma zona que toda ela vira suporte agora, tá bom? Então, a gente tem, sim, se o preço tiver uma correção, grandes oportunidades como traders pra entrar nesse movimento aqui e pegar uma tendência de alta, tá bom? Então, agora eu traçaria o nosso Fibonacci de alguns pontos, tá? O mais conservador seria do fundo aqui que a gente segurou, né? A gente conseguiu segurar num fundo mais importante, que era a região ali dos 46.500 até os 45.500. Então, a gente não perdeu esse suporte, as baleias não deixaram. Então, é natural que a gente consiga demonstrar essa força aqui e agora temos que continuar olhando pra tendência de alta aqui com correções como boas oportunidades pra gente pensar em acumular, tá bom? Claramente, pensando no 4 horas aqui, a gente tem que esperar o preço acabar esse movimento, né? Traçar o nosso Fibonacci e o primeiro ponto onde a gente vai olhar aqui é justamente próximo à nossa resistência importante dos 49.200, 49.000 dólares, tá bom? Primeiro ponto onde eu estaria de olho. Pra mim, toda essa região entre 49 e 48 é uma zona de acumulação muito boa, onde eu vou pensar em fazer um swing trade no Bitcoin, tranquilo? Mas é claro que o Bitcoin pode não voltar nessa zona, então por isso a gente tem que ir pra tempos gráficos menores e entender o movimento nesses tempos gráficos menores, tá? Olhando aqui numa hora, né? A gente pode ver, por exemplo, o rompimento que a gente teve dos 48 mil dólares. Foi um rompimento bem forte, né? E que poderia ter dado uma oportunidade aqui de entrada quando a gente voltou nessa região do 05, 05, 08 aqui quase. Claro que não foi um rompimento tão fácil de captar, já que a nossa principal resistência era os 49.200 dólares, né? E também o preço tava... o mercado tá ganancioso, né? Então a gente não sabia se a gente ia ter força pra realmente ir tão forte igual a gente foi. Então foi um movimento aqui que pra quem tava mais otimista conseguiu pegar, né? Já que a gente conseguiu retrair essa nossa pernada aqui na linha de tendência, em zonas de média, na região do 05, 06, 08 de Fibonacci. E aqui nesse momento você pode olhar pra algo parecido se você quiser pegar um movimento mais arriscado, digamos assim, um movimento onde você quer entrar no Bitcoin mais rapidamente, né? Então eu troçaria o Fibonacci justamente desse nosso antigo fundo aqui e já veria que a partir dessa região dos 49.500, você pode ter uma oportunidade aqui na região, inclusive, desses antigos fundinhos aqui que a gente vai até ver liquidou bastante gente, tá? Então a gente pode sim começar a ter oportunidade nessa região próxima desses fundos, talvez uma armadilha abaixo aqui, nesses 49.500, e você pode começar a se expor aqui, olha, na média do 15 minutos, tá? Primeiro ponto onde eu realmente olharia pra uma exposição, já que a gente claramente subiu demais, acabou de deixar um volume aqui um pouco perigoso, vocês estão vendo? Então é o primeiro ponto onde eu olharia, né? Mas e se não corrigir? E se simplesmente for? Se simplesmente for, você pode ter uma abordagem ainda mais arriscada, que seria operar este rompimento aqui pra cima, tá bom? A gente meio que tá formando um padrão aqui de continuação, um triângulo de alta aqui, um triângulo ascendente, né? Ou então, pros mais pessimistas, pode ser um padrão de reversão aqui, né? Mas enfim, o mais importante não é a gente identificar qual o padrão, mas os pontos importantes de rompimento onde a gente pode pensar numa operação, tá? Pra mim, são dois. Primeiramente, o 50.250, e depois a região dos 50.400, tá? Se rompe os 50.400 aqui, você pode pensar num trade de curto prazo, beleza? Esse rompimento aqui de curto prazo com stop curtinho justamente onde a gente tá indo agora, tá? Então se a gente demonstra força aqui, seu stop acho que não pode estar muito além dessa região dos fundos, tá? Então, três opções eu tenho aqui. Ou você opera esse rompimento de curto prazo, ou você espera uma correção numa hora, que seria uma correção na média de 15 minutos aqui, próximo dos 49.500, ou você é mais conservador e espera uma correção no 4 horas, tá? Ou seja, espera realmente o preço dar uma corrigida nas antigas zonas de principais resistências, que era ali próximo dos 49, tá? Eu particularmente vou ficar de olho mais pra essa região dos 49, pois acredito que a gente, apesar de ter tido um volume muito forte, a gente ainda tá com um mercado bem ganancioso, então talvez a gente tenha aí espaço pra dar uma corrigida, né? Lembre-se, a nossa dominância continua denotando risco, ela nunca denota que a gente vai despencar ou que o Bitcoin vai cair, ela só simplesmente denota risco, tá bom? E a gente tem aqui ela em 42. Algo parecido com a ganância que a gente vê no Fear and Greed, né? A extrema ganância que a gente vê nos indicadores, tá? Eles não denotam topo, eles denotam risco ou oportunidade, correto? Claro, claramente oportunidade quando a dominância tá muito alta, né? Ou então quando a gente tá com os nossos indicadores em medo, beleza? Então nesse momento aqui, olhando o Bitcoin, eu olharia mais pra uma correção um pouco maior, mas entendam que eu também tenho uma estratégia de longo prazo e é preciso ter uma estratégia de longo prazo pra estar exposto no Bitcoin nesse longo prazo, porque muitas vezes o Bitcoin tem movimentos inesperados e simplesmente vai. Então a gente tem que participar desses movimentos, né? E fundamentalmente falando, o Bitcoin continua sendo um dos melhores ativos que existem e que a gente tem que ter no nosso portfólio, tranquilo? Continuando e falando um pouco da análise de sentimento, né? A análise de sentimento aqui no Price Action, ela ajudaria bastante a gente aqui a pegar esse movimento, tá bom? E claramente, né, foi um movimento com queda no nosso Long Short Ratio das sardinhas e aumento no das instituições, tá bom? Então, realmente, né, se eu não tivesse um pouco pessimista em relação à dominância, aqui a gente teria um Breakout Pro muito claro, tá? Em algumas pessoas até pegaram esse Breakout Pro. Por quê? Porque a gente tem aqui uma divergência entre o que as sardinhas estão fazendo e o que as instituições estão fazendo. Repara aqui, a gente tem o nosso Long Short Ratio caindo pra cima de 2, pra região dos 1,38, ao mesmo tempo que as instituições saíram aqui do Long Short Ratio de 1,14 e foram ali pra 1,17, né, chegou até 1,19. Ou seja, o que isso mostra? Mostra sardinhas saindo do mercado acreditando que o preço ia cair e instituição entrando no mercado acreditando que o preço ia subir, tá? Isso é um sinal de confirmação de rompimento e de possibilidade de um Breakout Pro. Outros indicadores aqui que não ajudaram muito a gente foram, por exemplo, as liquidações. Teve muita liquidação aqui, nem tanto no teste dos 48 mil dólares que a gente foi. O CVD também é outro indicador que acabou subindo aqui nessa consolidação. O que a gente sempre fala, né? Se a gente pegar todos os nossos indicadores e tentar confluir eles numa entrada, a gente nunca vai ter essa entrada. Porque, pensa comigo, todo indicador tem uma probabilidade de confirmar ou não um rompimento. Se eu mostro pra vocês aqui todo dia 5, 6, 7 indicadores, a probabilidade de todos eles confluírem lindamente pra gente fazer um rompimento no Bitcoin é quase nula, tá? É muito raro. A gente chama essas oportunidades de oportunidades de livro, né? Que a gente tira até print e fala, ó, probabilidade de 80% de dar certo quase. Então, o que a gente faz pra tentar pegar os movimentos, mesmo entendendo que alguns indicadores podem não estar a nosso favor? A gente justamente tem estratégias que usam parte dos indicadores. Então, a gente tem a Breakout Pro que usa o Long Short Rator. A gente tem a Surf Sentiment que usa as liquidações e o CVD das sardinhas. Então, você precisa ter estratégias que te permitam operar. Porque se você colocar muito indicador, vai ficar difícil de você fazer as suas operações, tá? Aqui, por exemplo, a gente tinha uma estratégia de Breakout Pro, mas não tinha uma estratégia de Surf Sentiment. Deu pra entender? Então, tenha indicadores que te ajudem a fazer as operações e te deem as probabilidades a seu favor. Não coloque todos os indicadores no mundo, porque senão você nunca vai operar. Beleza? Continuando aqui e falando um pouco sobre as instituições, né? As instituições foram outros indicadores aqui que poderiam ter ajudado a gente em todo esse movimento, né? Repara que, quando a gente rompeu ali nos 49, elas já começaram a colocar ordens abaixo do preço aqui. Nos 48, 600 e tal. Nos 48 também tinha bastante ordem de instituição. E elas foram colocando, à medida que o preço ia corrigindo, ordens abaixo. Vocês estão conseguindo ver? Ou seja, as instituições realmente estavam querendo que o preço tivesse esse pump. Inclusive, estão colocando aqui de novo, né? E se o preço for nas regiões de retração que a gente falou pela análise técnica e tiver essa oportunidade com instituições, colocando ordens abaixo, pode ser sua oportunidade de entrada. Beleza? Continuando e olhando aqui na prática onde elas estão se posicionando, a gente consegue ver alguns pontos, tá? Primeiro, bem mais a instituição na compra já. Tem 70 milhões de dólares aqui tentando segurar o preço no curto prazo. E quase 200 milhões ali até os 49.400. Até os 48.500 tem 430 milhões. Inclusive, tem mais ordem de compra do que de venda, né? Mesmo a gente tendo esse pump, né? Então, as instituições claramente estão tentando fazer o mercado pumpar. Então, se a gente tiver essas retrações, pode ser uma grande oportunidade aí pra gente pensar em acumulação. Olha só, já está chegando aqui na região. Primeira região onde a gente poderia pensar numa entrada. A gente tem até um alerta aqui já de acompanhamento pra se bater ali nessa região dos 49.500, 49.400, a gente pensar em entrar. Mas como eu disse pra vocês, particularmente, eu olharia mais pra uma correção um pouco mais forte, já que a gente não corrigiu em nenhum momento aqui desse nosso todo movimento. E querendo ou não, o mercado ainda está em ganância, né? Então, eu posso estar sendo muito conservador, mas pra fazer uma operação um pouco mais segura, eu olharia pra essa correção no 4 horas. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever, caso não seja inscrito. E deixa aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.